A intenção de Euclides da Cunha não foi escrever um livro de ficção. Inclusive, você lendo o prefácio, você percebe que ele fala do possível julgamento dos historiadores futuros que vão ler os sertões. Então, ele está implicando que o livro é um livro predominantemente de história. Ele quer contar a história. Agora, dito isso, não é um livro de história no sentido mais tradicional. Que você tenha uma certa linha de tempo, cronológica. O que ele quer é estudar o fenômeno Canudos. Ele vê que, para entender a luta, ele tem que entender o homem. O homem, em primeiro lugar, é o Antônio Conselheiro. E depois, os sertanejos. E, para entender o homem, ele tem que entender o lugar, a terra, onde ele nasce e onde ele vive. Quando ele olha os sertões, já como livro, e sabendo desse cabedal de leituras que ele tinha, sendo uma pessoa tão erudita, ele só podia trazer para aquele livro todo o conhecimento que ele tinha. E aí você vai ver, então, o que eu chamo de vários discursos, de várias disciplinas. O discurso da geologia, o discurso, inclusive, da arquitetura, na descrição dos edifícios, das casas, o discurso militar, com termos técnicos. E ele tem aquela grande, também, facilidade de poder descrever, que é a mesma que você encontra nos romances. Certo? Então, uma certa linguagem, ou várias linguagens ligadas a essas áreas que eu mencionei, estudos militares, arquitetônicos, então, a geologia, que são, muitas vezes, bem técnicas as palavras, então, isso junta tudo, junta tudo e faz de um livro um complexo que é, ao mesmo tempo, história, mas você tem ali um tratado de sociologia, praticamente, para poder entender, há algo de antropologia também, no estudo e no interesse que ele tem, história das religiões, história militar, enfim, é um conjunto de conhecimento extraordinário.